A propriedade da família Bortolã fica na comunidade de São Donato, em Vitorino, e hoje é considerada modelo de agricultura autossustentável. O nono Celindo Bortolã chegou ao Sudoeste no ano de 1958, ano em que casou com Dona Lourdes, em memória, e constituiu sua família. Foi ele que ajudou a escolher o nome da comunidade São Donato. Construiu sua história cultivando soja, milho, feijão e produtos da agricultura familiar na propriedade de 25 alqueires, que comprou na época e manteve até os dias atuais. Na varanda de sua casa, na companhia do filho Milton, da Nora Marilene e do neto Emanuel, nos recebe com simpatia. Mesmo com dificuldades de audição, conversou com nossa equipe, contando um pouco de sua história, quando aqui a portou. Eu cheguei aqui no Paraná, em São Donato, dia 28 de junho de 1962. Descarguei a mudança na madrugada aqui no vizinho, porque aqui o homem que comprei a terra não saía daqui. Não estava querendo sair. Era tão difícil, as estadas não tinham cascalho, eram barro, eram carros pequenos, patinavam, né? E conseguimos chegar de verdade no lugar do que era do dia aqui. O Nono Celindo foi um dos precursores do plantio de soja na região sudoeste. Mostra o quadro que recebeu como o maior produtor de soja da região no ano de 1979. Plantava o milho, plantava uma cadeira de soja no meio do milho, com a máquina, assim, eu tenho tudo aí para mostrar. Plantava milho e soja junto? É, daí dobava o milho, a soja vinha. O senhor lembra quanto produzia? É, daí eu produzia ali uns 15, 20 bolsas já batidas com manguá, não tinha nem teadeira. E vendia para quem a soja? Vendia? É, mas não tinha nem comércio aqui, então eu cozinhava, eu dava os porcos. Tratava porco com a soja? Tratava os porcos com a soja, né? Eu, todos os vizinhos que não conheciam a soja, vinha, que encontravam bem os porcos. Vinha comprar a soja, uma quarta, duas quartas. Logo depois, no ano, eu já comprei o primeiro trator, sabe? Um trator Master 55X do Palhaxa, que comecinho do Palhaxa. Comprei um tratorzinho, já plantei, comprei uma plantadeirinha, puxava com o trator, semeadeira. Já plantei, colhei mil e saco de soja. O homem de fé caminha pela trilha ecológica que construiu na área de 10% de mata nativa preservada na propriedade. Nos leva até um ponto onde conta, emocionado, que foi salvo por um anjo da guarda, que impediu que ele fosse atingido na cabeça por uma árvore gigantesca que havia ali e tombou sobre ele. A propriedade tem água abundante. Árvores que ele próprio plantou há mais de 40 anos e são preservadas com carinho e zelo. A vida do nono Cilindro, desde que por aqui chegou, lá nos idos de 1958, sempre foi ligado a valores como a família, a religião e o trabalho. Agora o nono realizou um sonho, ele construiu aqui um oratório onde todos os meses a família, vizinhos e amigos rezam o terço. Cada imagem de santo aqui tem ligação com uma história de vida do nono. No oratório construído tem seus momentos de fé e oração. Foi ministro da igreja e só não atua mais porque a audição não lhe permite. Faças a Deus, eu pedi sempre para dar oração para Deus me ajudar, me dar saúde, que não tinha saúde, era doente também. Me dar saúde para a família, para mim poder trabalhar, fazer o que eu queria fazer na vida. Pedi para Deus, Deus me atendeu. Aqui tem a nossa igreja, eu fui uma das primeiras diretoria da igreja aqui em São Donato. Inclusive, quem apanhou nove em São Donato foi eu. Foram sete filhos e Milton, que mora na propriedade, conta com o orgulho e o legado do pai. Sempre foi uma pessoa que incentivou a dor e deu-nos a vida e os valores de família, de como ser um bom pai, cuidando da natureza, respeitando as pessoas. No dia do agricultor, o exemplo do nono celindo representa com perfeição o espírito dos agricultores. Dos nossos colonizadores que aqui aportaram no início dos anos 1950. O sudoeste é o que é hoje graças a esta gente de fibra. Seu espírito representa os nossos pioneiros agricultores, colonos de colonizadores que foram. Vida, alegria, paixão pela agricultura e pela natureza. Na música da gaitinha de boca que o acompanhou em toda a sua vida. A melhor forma de finalizarmos esta homenagem aos agricultores. Celebremos a vida. A melhor forma de finalizarmos esta homenagem aos agricultores, A melhor forma de finalizarmos esta homenagem aos agricultores. Tchau.